Olá pessoal tudo bem com vocês aqui estou eu mais uma vez trazendo dica maravilhosa para vocês e como aproveitar o arroz hoje nós vamos fazer uma almôndega de arroz com carne então para essa receitinha nós vamos começar com o molho vamos ligar aqui o nosso fogão e vou colocar agora aqui uma colherzinha de banha você pode estar usando óleo ou azeite tá bom para vocês fritarem o tempero vai de gosto tá bom só vou deixar derreter aqui para gente continuar ó vamos colocar aqui meia cebola picada não vou colocar aqui viu gente porque meu lado acabou e vou deixar ela dar uma boa fritadinha para colocar o restante dos ingredientes aqui já temos uma refogadinha na nossa cebola vamos colocar aqui um tomate um tomate picado vamos colocar aqui um sachê e meio de molho de tomate pronto tá bom e aí pessoal o que vocês estão achando da dica ainda está nem na metade da receita bom já está na metade da receita daqui a pouco vocês vão ver como vai ser feita essa delícia aqui tá gostando deixe seu seu joinha se você não é inscrito se inscreva e também e me siga no instagram acompanha o meu dia lá eu acordo do bom dia para vocês todos os dias boa tarde e boa noite e também faço algumas coisinha lá mas receitinha também viu para vocês acompanhar lá o meu dia a bom dia beleza ó vamos colocar aqui sal a gosto e cheiro verde colocar metade do cheiro verde aqui e vamos deixar aqui reservadinho vamos para nossa almôndega é excelente vamos para almôndega então então para nossa almôndega maravilhosa temos aqui 4 xícaras e meia de arroz é o que eu tinha aqui tá bom 4 xícaras de arroz e meia 700 gramas de carne moída aí nós vamos misturar tudo tá bom cheiro verde a gosto uma cebola uma cebola picadinha uma cebola picadinha dois ovos inteiro alho a gosto tô usando aqui um dentinho sal também a gosto 5 colheres de farinha de rosca nossa gente tá ficando cheio que eu vou ter que mexer bem devagar e aí eu vou colocar shoyu shoyu também vou pegar a pimentinha do reino pimenta do reino aqui gente é só uma dica se você acha que é muita quantidade para você você diminui a receita pela metade tá bom aqui é o que eu tenho de arroz minha casa tem cinco pessoas né então come bem então vou fazer essa quantidade aqui agora que nós vamos fazer misturar bem tudo isso daqui bem misturadinho mesmo tá bom até agregar tudinho compactar tudo compactar tudo daqui a pouco eu vou mexer com a mão porque tem não tem jeito né gente pronto prontinho gente olha quanta a mão diga vai dar a gente e também dá para congelar viu gente isso aqui se for se for muito né deu liga para fazer as bolinhas aí você vai enrolar na mão assim né fazer as bolinhas bem bonitinha vai reservar aqui se caso você ver que a sua massa ficou muito seca é porque o ovo é muito pequeno aí você vai e coloca mais um ovinho e mexe se ela ficar muito úmida é porque se o ovo é muito grande você precisa mais de farinha de rosca tá bom aqui eu como o meu ovo é pequeno eu coloquei mais um precisou de mais um ovo aí eu tive que colocar mais uma colher de farinha de rosca tá bom agora vamos fazer as bolinhas não faz muito grande que aí fica feia né fazer mais ou menos aí se você quiser ficar fazer grande também tem problema nenhum também né gente e aí o que nós vamos fazer nós vamos fritar então eu vou colocando já aqui ó para vocês já verem no óleo quente aqui ó óleo quente não né tá mais ou menos ó nós vamos fritar as almôndegas para depois a gente já colocar dentro do nosso molho que já está pronto tá bom não precisa ser um óleo muito quente não então eu vou fazer isso aqui enrolando as bolinhas colocando no óleo fritando até terminar todas elas tá bom então gente ó a primeira remessinha de almôndega já ficou pronta aí o que nós vamos fazer nós vamos tirar elas todas daqui ó e vou colocar já aqui direto no molho que já está desligado se você quiser colocar antes no papel toalha também pode tá bom eu vou só já colocar lá no molho já deixa elas aí que depois a gente vai ligar o molho novamente para dar uma é... fervida nela né e acabar as vezes cozinhar por dentro tá bom que aqui nós só estamos dando uma selada né tá gente agora eu vou fazer tudinho e depois eu volto com vocês no próximo passo olha que lindinha que ficou né gente top né a receita até já gente ó deixa eu explicar para vocês para vocês congelar vocês vai pegar uma um tabuleiro uma forma vai colocá-las assim todas separadinhas não deixa junto não tá aí você leva no freezer até ficar bem congelada depois é só tirar e colocar no saquinho e deixar congelado por três meses tá bom quando vocês quiserem o molho tem lá só descongelar fritar e fazer o seu macarrão o que vocês quiserem viu prontinho gente ó já terminei ela já deu uma boa fervida para acabar de cozinhar lá dentro né aí deixamos um pouco ali que depois nós vamos colocar mais aqui vamos colocar cheiro verde e vamos experimentar voltei gente já vamos experimentar essa delícia que ficou pronto fiz duas opções para vocês olha só aqui tem salada e almôndega porque aqui já temos um carboidrato que é o arroz e uma proteína aí você acompanha com a saladinha e aqui tem o macarrão né porque geralmente como almôndega com macarrão para quem quiser tá aí fica top agora eu vou experimentar né eu como eu estou de regiminho né novamente eu vou dar salada com almôndega vou cortar uma aqui para vocês verem ó maravilha vamos provar muito bom saladinha ó gente o macarrão olha olha só com esse molho com essa almôndega humm muito lindo né eu não vou experimentar porque eu bom vocês querem que eu experimenta vocês querem vou experimentar só um pouquinho vai humm então gente espero que vocês tenham gostado da dica de hoje se você gostou deixa aquele joinha aqui para mim se você não é inscrito se inscreva aqui no canal receitinhos com amor me siga no instagram no facebook e na página um beijão no coração de cada um de vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau fui bora almoçar agora gente bora opa fui tchau tchau